Pode chegar aqui, pode chegar aqui, peça o microfone, Chico, peça o microfone, mas que é difícil. Olha esse quadro aqui, é quadro de profissionais. A gente, a gente pede pra dar o prêmio, porque só pra dizer que deu uma coisa. Na verdade, elas são convidadas do programa. Você lembra muito bem que você também era amigo do Bolinha? O Bolinha tinha esse quadro, eles e elas, e a gente resgatou até pra fazer uma homenagem pro nosso querido Bolinha, que foi antes do combinado. Mas são profissionais, você faz um show, não faz? Faço. Faz um show, onde é que você faz um show? São Paulo. Eu sou de São Paulo mesmo, não sei. Eu sou de São Paulo mesmo, faz show em Boat, faz show em Fora do Brasil também? Isso. Não, Fora do Brasil ainda não, eu sou de São Paulo. Aqui em São Paulo faz show, todos os convidados, você vai? Isso. Beleza, você? Eu, Ratinho, sou de São João da Boa Vista, queria dar um beijo no Verde Lara, agradecer a tua produção, que é maravilhosa. Eu sou de São João da Boa Vista, conheço o pessoal todo de Monte Sião, queria mandar um beijo pra Monte Sião. Beleza. E dizer que eu acho que estou realizando o sonho de muitos brasileiros que é estar no seu programa. Você que é essa pessoa maravilhosa que veio pra mudar a televisão. Obrigada por você existir, de coração. Bom, vamos ver, na sua opinião, Dudu, qual das duas, Dudu? É a segunda. A número, a de vermelho? É. A de vermelho? De vermelho. Você? Número um. A número um? Pedrara. Pedrara. Ainda estou vivendo a emoção. Vai, vai, vai. Esse quadro domina meu coração. Eu sei. E eu te digo uma coisa, a número um, se você não tivesse tirado a roupa, eu ia votar em você. É a número dois, então. Eu fico com a número dois. Você? Paz, a número um é linda, maravilhosa, mas a número dois eu fiquei emocionada com a Então ela levou o prêmio, um abraço. Obrigado, querido, um abraço. Obrigado, meus parabéns. Até mais. Vamos lá. Obrigado, meu Deus.